E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, bom galera, estamos aqui com um lançamento Firewatch, lançou ontem esse jogo, esse daqui foi um dos jogos, tipo, que a galera tava muito esperando E um jogo que eu estava esperando muito, que é um jogo no qual nós somos meio que um guarda florestal Que estamos dando uma ajuda, assim, estamos procurando um novo trabalho E esse jogo aqui é muito legal, é todo baseado em escolhas, é toda uma comunicação por walkie-talkie A única pessoa que nós temos contato é a nossa chefe, que vamos conversar com ela por walkie-talkie Então vamos começar! Bom galera, estamos aqui na nossa torre de vigia, já é de noite Então a gente vai chegar aqui, vai descansar um pouquinho, né? A gente tá cansado Foi uma longa viagem até aqui, beleza? Nossa, meio que dá meio que medo aqui, tá? É, ligue a luz, tá, luz, 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 gerador, liguei, dei um soco no gerador Beleza, liguei a luz Ótimo, peguei o walkie-talkie, esse daqui vai ser a nossa comunicação, galera Olá, quem é aqui? É Harry, é? Eu sou o Delilah Isso, foi o que o cara disse no telefone Então, o que tem de errado com você? As pessoas pegam esse trabalho para fugir de alguma coisa, então, o que aconteceu? O que tem de errado com você? É uma boa ideia É uma boa ideia Vai, vai pra lá Eu acabei de escalar na montanha por dois dias Você tente descobrir alguma coisa que ia acontecer comigo Ok, depois eu posso dormir pra sempre? Sim, agora tente Você matou três ex-maridos Você está se rebelando contra sua mãe Ninguém lá pra sua casa consegue te suportar Eu vou falar que ela matou três ex-maridos Ó, ela falou que a gente acertou Aí eu falo assim Posso dormir agora? Agora não Agora eu que falo Olha, eu não sei nada sobre você Livro de cozinha Aê! Welcome to the job! A gente vai ser lá dia um Desculpa, eu tá... Eita, ele tá escrevendo alguma coisa Você dormiu aqui numa pedra Eu posso ver você da sua mesa Então me chama quando você estiver pronto Tá, calma Dá uma olhada Ó, quem quiser pausar e... E dar uma lida assim Eu não vou ler agora, né? Eu vou ligar aqui a luz, beleza E bom, vamos responder ela Desculpa, eu acho que eu dormi demais É, você relaxou 14 horas de sono? Jesus, eu acho que eu acho que é 6 horas de sono Que horas são? 6? 6h45 6h45 Eita Vamos preocupar com isso A escalada sempre tira as pessoas do fuso horário Agora vamos te mostrar algumas coisas Sim, tô vendo aqui o mapa Ok, sim, eu vejo Isso é o Osborne Firefinder Inventado em 1914 O que é essa carinha? Você tem... Você usei isso para... Eita O que que tá acontecendo? Espera Oeste Calma www São fogos de artifício? É aquilo lá, não só é? Eu não sei, eu não tô vendo Tá, vamos responder Olá, 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 olá Isso não é... Isso não é legal Você tem que chegar lá embaixo agora e parar eles É... Fogo é perigoso Esse é certamente o meu trabalho O senhor trabalhou tudo o que eu falar Tá, beleza Eu tenho que descer lá Tipo, chutar eles Tá, ela tá falando pra gente confiscar as coisas deles Beleza É, você precisa de uma corda Deve ter alguma perto da supply box A senha é 1, 2, 3, 4 É, todas as cenas são iguais Segura, conveniente Esperto Tá, M é o mapa Beleza A gente é a bolinha E a gente tem que ir pro cachê 306 Calma Cachê 306 Só seguir isso daqui Tá, vamos seguir aqui rapidinho É bem legal esse jogo, galera E outra Olha só que lindo esse jogo É um jogo muito bonito E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre ele Porque ele é grande esse jogo O link dele vai tá aí na descrição Ele tá na Steam Se vocês quiserem que eu traga uma série desse jogo É um jogo muito legal Ó Ah, essa daqui que é a caixa Beleza Tá Ah, eu achei a caixa Qual é o código de novo? 1, 2, 3, 4 A whole lot of them Tá Olha só 1, 2, 3, 4 Ô louco Abriu a caixa, galera O que que eu apertei? Ah, copiou as informações do mapa Olha, tem uma nota aqui Tá Beleza Vamos levar ela Tem uma corda Peguei uma corda véia Aperte o tabo para ver as notas Tá, eu não preciso usar a nota Tem uma pinha Joga ela Tem uma barra de granola Prometo, Rose Eita Ah, mas é bonito Orra É de cereja Barra de granola de cereja Eu vou comer Tá, beleza A gente tem que ir para o local dos fogos de artifício Onde que é Tudo bem Não mostrou para onde que é Mas é para o oeste, certo? O oeste é esse daqui, galera É um jogo que você tem que explorar Você viu É mapa e bússola Então você que tem que ir atrás dos objetivos Eu acho que é por aqui, certo? A gente tem que seguir os barulhos de fogos de artifício E ir para o oeste E ir para o leste E ir para o leste E ir para o leste Ótimo É para... Eita, eu estou perdido Eu estou perdido É para cá Essa vista é incrível Essa, essa vista é linda O que você quer dizer? Agora é a terra da minha torre E tem um canhão e depois o resto do... Olha, tudo Você deveria ver o que eu estou procurando Um egel está voando sobre esta gorgia por ultima hora E talvez se você puder Que você puder vir lá e vê-la no fim do leste Olha só Ela me chamou para dar uma olhada lá Na vista Meu Deus É um barulho estranho esse fogo de artifício Não parece? Parece um dragão Pum, ó Tudo bem Aqui é a corda Beleza, eu coloquei a corda Beleza Ótimo, agora a gente desce aqui a cordinha Tá ficando colorida a tela Ah, tá meio lilás Beleza, vamos descendo A gente morreu já? Acabou? Tá lilás a tela? Tá estranho Beleza Ó, mostrou Aliança Walkie Talk Ow O que aconteceu? O que tem de errado? Minha chefe quase me matou Foi a corda É, foi a corda Beleza É aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo Calma, o que é isso aqui? É bicho? Ah não, é latinha de cerveja Vou pegar Vou pegar Eu vou limpar É meu trabalho, né galera? É meu trabalho ser o catador de lixo aqui dessa cidade Ele tá falando que a cerveja é ruim Ah, tá Tem malas aqui Não, não roube eles Ótimo Ah, eu não tô roubando, né galera? Eu não tô Só tô limpando Aqui o sorriso é difícil Vamos pegar aqui as outras coisas enquanto isso Beleza, vamos confiscar E tem fogo também Eles iriam ter um Tem roupa Parece que duas pessoas E se eles estiverem pelados? Tem algum barulho? Pera, pra onde que a gente tá indo? West, vamos continuar indo pra West O objetivo era Não é o que eu tô pensando que é, né? É um sutiã Tudo bem O que? Galera, a gente A gente tava passando por uma trilha Tem roupas no chão A gente acabou de achar um sutiã E uma cueca para mulheres Olha a calcinha Tudo bem Tem um cara ali? Tem um cara ali? Sai daí Pera, eu não posso Aqui Não, não é essa, gente Quem que você é? Amiga, eu sei... Ela tá reclamando Beleza Eu vou jogar no mar Eu quebrei o mar Eu pensei que não ia acontecer isso Tudo bem, tudo bem Eu acabei com o problema E com a música Ótimo Foi tudo bem? Eu acho que eu fiquei um pouco bravo E Algumas coisas Obrigado por Por resolver os problemas Pera, eu tô indo pro lugar certo A gente tem que voltar Pra nossa base Será que dá pra pegar O leito do rio aqui? Eu acho que dá pra pegar O leito do rio, galera A gente vai seguindo aqui o A sucumbinha aqui do lago Beleza Ótimo Tô gostando desse jogo É um jogo muito legal Muito bonito Eu gostei Então, eu tenho uma conversão pra fazer O que é isso? O que é? Ah, na última Ontem Eu estava bêbada Tudo bem, tudo bem Eu não te culpo É, está bem Pera, aqui dá pra passar? O que que foi isso? Tá Pro norte Ah, tá, não Corra pra casa E tente não chegar E tente não Não ser atingido Por um raio Eu fui atingido Por um raio Ele falou que ele foi Atingido por um raio Quando tinha nove Tinha um outro O cara Roy Que ele foi atingido Sete vezes Eu não gosto disso Ela falou que esse cara Que tomou sete raios Ele não morreu por isso Ele se matou Tá, tem um Negócio Que é um chifre Tem uma coisa Ah, lanterninha Claro Mais um mapa Copia informação Ó, gostei da lanterninha Galera Gostei da lanterninha Alguma coisa aqui dentro? Não Bom, então vamos Ótimo Vem pra cá Ué, não é por aqui não? Limpei É por aqui? A gente tem que subir, né? Mas ali tá descendo A gente tem que subir É pra ir pra tipo Ó, calma A gente tem que ir pra Pra lá então Tem que seguir essa direção aqui Eu não vi essa caverna Tudo bem Vamos O que tem nessa caverna aqui embaixo? No Thunder Canyon Brincar com o eco da caverna É bem perigoso Então Eu falo Dani Se você é um homem Você é um homem grande Você pode fazer o que você quiser Não parece perigoso Brincar com o eco da caverna Tá Caverna Eita Eu caí Tem uma coisa amarela ali? Não parece ter uma coisa amarela ali? Ali atrás da pedra? Ó Parece ter uma coisa ali É a chave? Ah, deve ser pedaço do negócio Tá Tem que escalar essa montanha, certo? Esse rank é muito Muito engraçado Beleza A gente chegando No nosso objetivo, galera Eu encerro o vídeo E se vocês quiserem mais Deixem aí nos comentários, galera Ótimo Ó, dá pra ver o corpinho Eita Que que é isso aqui? Olha, olha, olha Ele saiu correndo Ele está olhando pra você? Ele está fazendo alguma coisa? Eu acho que não Tem uma coisa que eu tenho te contar Sobre essa... Ah, não, não, não E o que é? É externa É externa Ah Essa coisa toda E pessoas vêm aqui E... 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 E passam É loucura Tá, eu entendi Olha, trombar com alguém no meio do nada É a parte Que faz parte da brincadeira Verdade Foi bem legal Só se ele não for tipo Um slender Assim da vida Aí... Aí temos problemas Tá, eu devo estar indo pro lugar certo Tem uma nuvem Olha, calma Calma, eu quero olhar pra nuvem Olha a nuvem do trovão Ah, ali é uma coisa dela Ela falou que ela está com a luz acesa Porque ela está fazendo Tipo, palavras cruzadas Beleza Tá, tem mais uma escalada aqui Ótimo Essa daqui é das grandes, hein Essa daqui é das grandes, hein Só não vai cair, amigo Eu estou achando estranho Que está dando muito ênfase A... A aliança dele Você viu que quando caiu Ele quase meteu a aliança na cara? Tá Uma placa Trail closed Tá, uma pa... Eita Eu quebrei a placa Ótimo Ó, o nosso negócio está ali, ó Tudo bem Tá, o negócio não está mais fechado É verdade É, eu cuidei Eu cuidei disso Você sabe Não é tudo pelo serviço Obrigado Oi, ó O negócio está chegando, hein, galera Ó a nuvem aqui Vamos pra casa logo Vamos pra casa Vamos pra casa O que que eu vou querer pegar bloco? Vou construir uma casa Aqui, tem alguma opção? Tem examinar Eita, você viu? Eu dei uma examinada a mais ali, ó Tá, joga O que que a máquina de escrever dele está fazendo aqui? Você escreve? Você escreve? Ah Como que... Você deve entrar Tá Tá Tudo bem Mas como que caiu isso daqui? Meu Deus Olha a minha cara Essa é a Julia Essa é a Julia Ah, eu vou deixar aqui Bonitinho Caraca Eles Nossa O livro de cozinha estava aberto Estava fechado Ok, eu coloquei uma chamada Obrigado 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 Você tem alguma ideia de quem teria feito isso? As meninas? As meninas? Ah, f*** elas Bem, eu vou ter que os rangers guardar um pouco de jovens E perguntar o que elas encontram Eu me preocupo com ursos e tudo mais E agora eu tenho que se preocupar com pessoas violentas? Ok, de manhã eu vou ligar pra um amigo meu Será que foi aquele cara lá que a gente achou? Obrigado Eu preciso que você se sinta seguro aqui Não se preocupe Você pode se proteger Beleza, né? Tudo bem Dia 2 Mas galera, eu vou inserir o vídeo por aqui Se você gostou Deixe o seu like, seu favorito E até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau!